As células intermediárias apresentam um formato poliérico com citoplasma bastante abundante, temos também núcleo, que apresenta uma forma bem arredondada, além de um alto teor de glicogênio, que vai ser importante para o metabolismo posteriormente, que inclusive esse glicogênio metabolizado vai garantir o pH ácido que nós teríamos depois na região vaginal. Além disso, existem aglomerados celulares mantidos pelos 10 consumos, que são exatamente uniantes entre as membranas, favorecendo certamente esta junção celular. Os lactopacilos vão estar no meio, obviamente, com células intermediárias. E por que são tão importantes? Só participam dessa flora vaginal normal. E vão ser o quê? É marcante pela sua metabolização do glicogênio, dos açúcares de reserva. Consequentemente, você vai ter uma produção de ácido lático, caracterizando o quê? Uma mudança do pH vaginal, para ele ficar bastante ácido. E certamente, isso é um fator protetivo dessa região. Células superficiais também vão estar ali. E é claro, com citoplasma abundante, de aspecto bem delicado. O núcleo vai ser um pouco menor, denso, central e também com cromatina densa. Na fase final da maturação do epitélio, escamoso. Como você pode ver aqui, você já não tem a questão dos 10 consumos. Então, com isso, você não vê elas ligadas, unidas, como a gente viu nos outros aspectos celulares. Tem apenas pequenas pontes, ou seja, as pontes intercelulares que existiam antes, não vão existir agora, como existiam anteriormente, conforme foi citado. Você vai ter a própria lâmina basal, tá bom? Hoje você vai ter o quê? Ela é composta por colágeno, proteínas fibilares. Aqui o epitélio de um tegumento típico, né? Com epitélio, membrana basal e lâminas. Você ainda vai ter o quê? Em vez da lâmina basal, rupturas eventuais, e que vão ser importantes para o quê? Inclusive, para o próprio caráter invasivo das alterações epiteliais malignas. Ou seja, das células neoplásicas, que podem aparecer posteriormente. E ele vai ser caracterizado, inclusive, como invasivo pela própria inserção nessa região. Você vai encontrar ali células endocervicais, investidas com epitélio cílindro e cilíndrico. E outra coisa que é importante nessa história é que essas células vão ser o quê? 95% serão secretoras e 5% serão ciliares. Cílios os quais vão ajudar muito no movimento do fluxo desse próprio núcleo dessa região. Vão ter um núcleo redondo, ou oval, ou volumoso, também, em função disso aí. Aqui, inclusive, a gente pode ver isso. Núcleos ovalóides aqui, em função disso, bem encorados, bem determinados, em virtude disso aí. Células endocervicais, secretoras, elas vão produzir, como eu disse a vocês, a questão do mucco cervical. Vai ser importante os cílios para que criem uma corrente nesse líquido, ou seja, o fluxo. E para poder carregar o quê? Células, anormais, partículas, em direção à própria vagina e poder ser eliminado. Outro ponto importante é que você pode exatamente o quê? Ter um citoplasma basófilo, o que é caracterizado e bem delgado. Você vai ter também estruturas características chamadas de favo de mel e paliçadas, quando vistas lateralmente, conforme podemos ver aqui. Aqui você pode ver o próprio favo em função disso e a estrutura delicada, como eu me referia, em função disso aqui. Até mesmo em função dos cílios, que vão estar ali presentes para ajudar nessa movimentação de um mundo. Você ainda pode encontrar nessas células endocervicais, durante o esfregaço, o que é um indicativo, para você poder realizar o quê? Uma coleta exatamente da junção endocervical. E por que é tão importante você encontrar? Porque ali, nessa região, é que você pode ter os inícios exatamente o quê? De células anormais em função disso. Conforme eu posso mostrar aqui para vocês, evidenciando isso. Geralmente, nessas regiões, podemos encontrar características exatamente de modificações, como as referi para você. Outro ponto importante, nós podemos ter o quê? Um aumento do número de células, tá bom? Do endocervicais. E também vai ser caracterizado por quê? Por hiperplasia das células, das células de reserva do endocêncio. Por que hiperplasia? Por causa do atrito. Então, com isso, você pode ter uma mudança exatamente de estrutura celular, em virtude disso. Você ainda vai ter o quê? O próprio endométrio, que ele vai ser o quê? Com uma expressão anormal, sem estímulo de hormônio de 1 a 8 milímetros. E essas variações vão ser exatamente resultantes da atuação de quê? Dos estrogênios e da pranesterona. Nessas células endometriais, elas são pequenas, o núcleo é redondado, podem escavar em agrupamentos celulares, tá bom? E ser vistas isoladamente. São menores que as células endocervicais. Nas células endometriais, após os dois primeiros dias do ciclo menstrual em esfregaços, eu posso considerar elas normais, caso elas encontrem ali, visualizadas. Você ainda também pode ter a presença de leucócitos, principalmente neutrófilos, tá bom? E nesses esfregaços, até porque é característico por causa da proteção daquela região. Então, você pode ter de APDs dessas células, dos vasos, para aquela região. Temos ainda também presença de hemáceos, em função de quê? Do próprio questão da menstruação, você ainda pode ter resíduos, obviamente, em virtude disso. E, é claro, os estiócitos vão também ser bastante comuns nesses esfregaços. A presença de muco espermatozoide seja um pouco mais esperádico. E por quê? O muco vai ser secretado pelas células endocervicais. E pode exatamente apresentar o quê? Ter um significado clínico durante o período do paparicolau. E a questão da espermatozoide, em função da organite das relações. Então, com isso, eles podem também prejudicar, por quê? Podem ser confundidos com as leveduras tipo a candida, que é comum naquela flora vaginal. Pode vir e aparecer posteriormente. Você ainda apresenta o quê? Os chamados bacilos do Oderlein, que vão ser importantes em função da nutrição do glicogênio. Eles vão ter uma coloração azurófila em função disso. E vão poder manter esse pH vaginal adequado para a proteção. Temos aí no próprio GEC, que é a junção escamosa colunar, que vai ter o quê? Característico do epitério endocervical, conforme eu citei para vocês e chamei a atenção anteriormente. Dessa região do anossérgico. Isso vai variar de acordo com a idade da mulher em função disso. Por volta dos 30 anos de idade, ele pode assumir uma posição um pouco mais do quê? Mais superior em função disso. Por isso que se fala cranial. Temos também pequenas variações da própria junção escamosa colunar com o passar do tempo. Na puberdade, como podemos ver aqui. Durante a menarca, ou seja, o primeiro fluxo, obviamente, que menstrual da mulher. E o após a menopausa. Você pode também ter um outro tipo de variação em função disso. No site abaixo, o qual eu deixei aqui, é para poder complementar os estudos de vocês. Vocês acessem, por favor. E vejam complementações em relação ao quê? Coloração, tipos celulares, alguns outros aspectos também. No topo de ósseis, Papa Nicolau, ele se expressa naquele período, dizendo que foi um período muito excitante para ele, em função de ter encontrado as células cancerosas. Porque isso permitiu, exatamente, ele evidenciar que existia uma patologia para as mulheres. E era muito importante, inclusive, ele poder fazer a identificação em função disso. Ou seja, foi realmente um divisor de água para as mulheres, que até hoje é tão importante esse tipo de metodologia. E é claro, as amostras citopatológicas vão se dividir em dois grandes grupos, em função disso aí. Você pode ter uma punção aspirativa com agulha fina, chamada PA-AF, que vai ser emitido por capilaridade. Arraspadas na lesão, nas células, que vão poder descamar naturalmente. E você poder fazer uma análise citológica, inclusive, usando um print de outras regiões, lavados. Ou seja, escarro, urina, seguração do mamilo, líquidos cavitários, cavidades. Então, você pode fazer exatamente retirado desses líquidos e fazer, posteriormente, um esfregaço. Outro ponto importante são os tipos celulares da própria neoplasia intrapetelial cervical, a NIC. Você pode ver que há o quê? Pequenos núcleos, quando você compara as células normais, em relação aos tipos 1, 2 e 3 das neoplasias. Reparamos que você tem o quê? Um núcleo muito mais acentuado, uma cromatina muito mais densa, em virtude disso aí. Temos também a própria questão da evasão do HPV nessa camada tessidual. Que elas, ao entrarem na própria lâmina basal, você tem o quê? As células se tornam afetadas em virtude disso. E os eventos de replicação, ou seja, de incorporação da própria informação, do ácido nucleico do HPV com a informação da célula, vai ser muito importante, obviamente, para fazer esse tipo de identificação, posteriormente. Por quê? Você vai começar a ter os infiltrados celulares. Por consequência, essas células vão começar a ser invadidas e ter uma expansão da sua camada. Certamente, os vírus vão possibilitar a sua saída e, é claro, migração para outros tipos celulares que vão estar ali próximos na região. O preparo da amostra geralmente é feito por agente fixadores e, com etanol, 95% nessas lâminas. E é importante também lembrar que essas amostras aquosas possuem o quê? Uma distribuição esparsa. Então, é importante você fazer uma centrifugação das suas células, para que haja uma concentração e uma melhor visualização. Inclusive, para não haver o quê? Falsos negativos em virtude disso. Historicamente, podemos avaliar a questão dos métodos citológicos com uma grande vantagem. Inclusive, quando fizemos um comparativo em relação à própria biópsia. E, nesses aspectos positivos, podemos destacar simplesmente a questão de ser o quê? Menos invasivo. Temos a questão também de não termos que utilizar a anestésia com os pacientes. E, certamente, o custo de coleta e resultados rápidos vão justificar os baixos custos desse teste. Porém, os negativos também pesam nessa situação. Ou seja, nós temos um maior número de resultados inconclusivos. Até mesmo por causa de quê? Às vezes, por causa de certas amostras que a gente encontra com escassez de material. Temos também, levando também, um diagnóstico errôneo em função desse pouco material. Com isso, inclui-se também a própria questão de acesso em relação aos órgãos. Ok? A certos órgãos, essa dificuldade acaba gerando uma quantidade inferior de amostras representativas. E, também, a presença de sangue pode vir atrapalhar esse processo, porque precisamos de uma nitidez em relação à própria amostra. Mas, mesmo assim, você teria, em relação à própria amostragem, uma necessidade cada vez melhor de ter o quê? Uma coleta perfeita, um material, certamente, seria significativo para poder fazer um bom esfregaço e, certamente, uma boa coloração. Então, terminamos aqui o nosso estudo, ok? Realmente relacionado à questão histológica e citológica. Gostaria que os senhores fizessem as atividades do AVA, ok? E, certamente, verifiquem a questão também de que, assim que eu mandar as outras atividades complementares, favor, ler para a gente poder chegar e fazê-las encaminhar a mim o mais rápido possível. Então, com isso, a gente peça aqui de vocês uma excelente semana e que vocês tenham também uma excelente produção na nossa estudo, ok? Bom trabalho, um abraço e até a próxima. Obrigado.